Tô aqui no quarto com o esquimado, que é o meu Hoje em dia tá a Karina morando, que é a dependência que tá aqui Só que ele tá bem diferente do que ele era quando eu morava aqui Por exemplo, as paredes eram amarelas, as paredes são verdes E a minha cama costumava ser ali, ó Que agora eu tenho uma mesa E agora a cama dela é aqui E aqui eu tinha uma mesinha onde eu colocava maquiagem, essas coisas E ali tem uma porta pra biblioteca da casa E o que era muito legal, que aqui, imagine, minha cama era ali E às vezes eu acordava durante o inverno e via muito de neve lá fora Daí eu abria a porta aqui E o meu pai do intercâmbio tava sentado lá naquela janela E ele falava, hoje não tem aula, porque nevou animais Essa é a cozinha da casa Vocês podem ver que tem um monte de coisa aqui na mesa Já que a gente tá preparando pra festa, formatura Que vai ter em alguns dias Então tem refrigerante, bebidas, salgadinhos, luzes que a gente vai por lá fora E esse é o Yannick Que é o irmão alemão Que só sai falar palavrões em português E você vê aqui, aqui que a gente sempre cozinhou Aqui na casa, é bem legal Essas aqui são as bandeirinhas Toda vez que vinham o intercambio, seria um país específico Eles compravam uma bandeirinha do país E aqui a gente coloca as bandeirinhas de quem está na casa Então agora tem alemães, eu de brasileira e cidades na marca E sempre tem a bandeirinha dos Estados Unidos, porque aqui estamos Agora a gente tá saindo, que vai ter a formatura Estamos indo pra lá pra pegar lugares e sentar mais perto Eu vou mostrar pra vocês como é que é uma formatura americana Chegando na escola, eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é lá dentro E como é que são as salas E eu quero muito mostrar pra vocês que aqui nos Estados Unidos Você escolhe grande parte do seu currículo Quando você vem pra cá Daí eu queria mostrar pra vocês a sala, onde é que eu fiz confeitaria Onde é que eu fiz cinema Então dependendo da parte da escola que estiver aberta Eu consigo mostrar tudo pra vocês Vai ser bem legal A gente tá entrando aqui na escola A gente tá entrando por onde tem, era o teatro Não, por onde estava sempre E aí, onde a gente estacionou Say hi, Hans Esse é o irmão da Dinamarca Aqui tem os troféus da escola Do que eles já ganharam Pra aquele lado tinha os vestiares Onde eu jogava futebol E lá no final é o campo Só que como os formandos estão se arrumando lá Não pode entrar agora A biblioteca é pra cá E era onde eu tinha O único acesso que eu tinha à internet Enquanto eu tava aqui Era naqueles computadores ali dentro Vou tentar depois Entrar pelos outros lados lá Porque agora a maioria dos formandos Tá por todos os lugares E aí a gente não pode passar ainda Mas lá Aqui é um dos tátios Que tem entre as salas Tipo, por exemplo Aquela sala lá do outro lado Era a minha sala de história Esse é meu yearbook Do ano que eu tava aqui Que acabou em 2005 Eu tenho em casa Tudo assinado Tem muita coisa que tá fechada Porque o ano letivo já acabou Daí agora Vamos ver se dá pra mostrar Pelo menos a Cafeteria Que é onde você come E aqui era onde a gente comia O moço Meu Deus, parece o mesmo É estranho Eu tô ali, ó No canto Porque eu cheguei atrasada Pra tirar essa foto E era todos os seniors do ano Foi nessa sala aqui Que eu tive minha primeira aula de culinária Um era ex-professor Não dá pra entrar agora Mas olha lá Uma geladeira Pra lá tem os equipamentos E a cozinha So cool Música 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 A gente tá chegando pra comer o brunch aqui Essa é a Karina Que acabou de se formar E essa é uma delas E a gente vai comer brunch, tomar mimosas E a gente tá bem animado E a gente vai comer Eu e minha irmã a gente decidiu que a gente vai fazer tatuagens Então a gente tá aqui num estúdio que ela marcou pra gente Que a gente vai fazer alguma coisa A gente vai fazer tatuagens Fizemos nossas tatuagens Cada uma fez duas na verdade A gente fez uma mesa que tem toda uma história Que quando a gente tava viajando juntas na Europa A gente queria fazer já E a gente acabou não fazendo E fizemos nossos aviões de papel agora E agora a gente tá aqui perto de casa Que até eles não sabiam Mas tem uma represa gigante A gente vai lá em cima da represa pra ver como é que é Chegamos em casa agora E eu cometi um grande erro Porque a gente saiu porque a gente ia no cinema E no meio do caminho a gente encontrou uma lanchonete Que a gente ama E parou pra comer E depois desistiu do cinema Mas eu esqueci a câmera em casa E a nossa Uma lanchonete muito boa Se você me segue no snap Você viu tudo que eu comi lá Que tinha batata frita Milk shake Hambúrguer Tudo muito, muito, muito bom Agora eu dormi que eu tô exaustada Tchau